Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Tenho a palavra especial. Saos Bonobí, camarada de Chambu, Minha Argaran, Nangaba, Suzy Barbosa e Cano. Me se fala como Saos Bonobí, papiado de Suzy Barbosa e graças ao PSGC. Suzy Barbosa e Caninguim. Quatro anos atrás, ninguém se aconselha. Saos Bonobí, papiado de Minha, graças ao empoderamento e à força do PSGC da Minhares. Enquanto deputada, 95% da representação parlamentar na Guiné-Bissau e graças ao Partido do PSGC. A Nostra representa 95% do Minhares no Parlamento de Guiné-Bissau. A sala vossa acabou de zanimas para ver se tem partido que te dá minhas oportunidades no PSGC. Na sala vossa, tudo Minhares acabou de ser que te pegue partidos que te pegue só para campanha, uma hora da vossa lugar e da vossa oportunidade. Peixe-se que te dá sim oportunidade e preciso só capacidade e preciso de bom desempenho, bom papel o melhor possível. A minha prova daquilo. A Antónia fala tudo Minhares, vou estar motivada, vou ficar na boa cabeça e vou apoiar aqui partidos que te dá boas oportunidades. Ponto número 2 que me disse para a Piadel, a mim curto um bocado. Ponto número 2 que me disse para a Piadel e parte internacional. Camaradas, um terrabaiado com o camarada de Mínio Simões Pereira, não podia falar que me fica cheia de orgulho. Manca fica cheia de orgulho enquanto militante de PSGC. Me fica cheia de orgulho enquanto guineense. Para ver na viagem que me acompanhá-lo fora, sobretudo nas Nações Unidas. Não consegui ouve um conversa nunca mais na minha vida em que disse que aquilo é que tapuim pega-se e traz incondicionalmente. Não ouvei um encontro nas Nações Unidas com o senhor Feldman. Para quem percebi era o responsável de assuntos políticos nas Nações Unidas. E homem que tem uma palavra mais forte a nível de política externa de Nações Unidas. Portanto, trabalha diretamente com o secretário-geral. Que o senhor, de todo o país do mundo que trabalha com ele, sobretudo de países africanos, 50 e tal países africanos, e faça questão de falar no meio de temba, faça questão de receber camarada de Mínio Simões Pereira. Para ver de tudo governante-se, africano que come-se, de tudo países, chefe de Estado, chefe de Governo, e tem triste pessoa aqui respeitada. E que triste pessoa camarada de Mínio Simões Pereira. Viva a Mínio Simões Pereira! Viva a DSP! Vá por! Vá por! Bom, queria-lhe aqui duas palavras que me temba que falar ali. É em relação ao processo eleitoral. Camarada, o que é que não passa por processo eleitoral? Que aqui que nós temos estado na OED, que uma turbulência se não tem, e que havia realmente partidos políticos que se aproparam. Partidos políticos que em si enganaram, como eles em si eleições, mas tem na parte, mas isso tudo para eleições que a tem. Não é o único partido político que se está preparado, que tem-se candidatos e tem-se lista, e está pronto para haver eleições e pés a ser. Aquilo aqui é verdade. Aplausos Aplausos Então, tudo é o movimento de Monóia. Toca ao ponto de Monóia. Um partido que está a fazer parte de governo, não é bem para manifestar.